Bom dia, amigos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A notinha de hoje, já vou caprichar que está maravilhosa, ela diz o seguinte Seja o mesmo dentro e fora do lar O lar é a sociedade em miniatura A sociedade é o lar ampliado Num e noutra seja o mesmo Firme em sua palavra, seguro em seu pensamento Honesto em seus atos Calma na confiança em si mesmo O homem é o que é A manifestação externa reflete o estado íntimo da nossa alma Gente, perfeita essa notinha Perfeita porque a gente hoje em dia vive tanto dentro da nossa casa Com os nossos amigos, familiares, namorados, marido, esposa, filhos Quanto também fora E aqui eu incluo também as redes sociais Que a gente possa ser verdadeiro em tudo que a gente faz Porque é muito fácil adotar um personagem Fora ser uma pessoa linda, maravilhosa, sorridente, encantadora E dentro de casa, reclamão, chato, amargo Isso aqui eu estou me referindo a mim mesma, tá bom? Porque às vezes a gente gosta tanto de rede social Que a gente expõe uma realidade que não é literalmente o que a gente está passando Eu às vezes até exagero, né? Às vezes eu venho aqui e trago um pouco demais Choro demais Drama demais Então que a gente não exagere Que a gente consiga ser a gente E que a gente sempre busque o melhor da gente Porque tudo que a gente faz Que envolve outras pessoas A gente precisa levar isso em consideração Então se eu estou feliz Que eu consiga passar isso para os outros Se eu estou triste Que eu consiga melhorar como ser humano Buscar uma solução para o meu problema Para não descontar nos outros Um problema que é meu E isso serve para você Dentro da sua casa Dentro da sua empresa Dentro do seu trabalho Em qualquer ambiente que você está E isso não se atrela apenas aos seres humanos Mas também aos animais e às plantas Por favor Quando você hoje sair da porta para fora Da porta do seu quarto Quando você acordar Que você lembre que as pessoas que estão na sua volta Estão para tornar o seu dia melhor Para te evoluir como ser humano Ninguém conhece ninguém por acaso Você não está ouvindo essa mensagem por acaso Então que hoje você trate as pessoas Que estão na sua volta Com o carinho e amor Que você tem que ter com você Em primeiro lugar Fica então a dica Que o seu dia seja lindo, perfeito e maravilhoso Tenha um bom dia E até amanhã Tchau 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 Tchau